O Carnaval, a maioria das pessoas, elas acham que é um oba-obazinho. Pra gente que trabalha no Carnaval, é uma sequência. A gente não para, né? Tem o ano inteiro. Ai, que legal, que linda, curtição. O Carnaval, ele te dá a oportunidade de te tirar de lugares que você realmente não merece estar. Não é só realmente, ah, filia. Salva vidas também. Eu sei que pra todo o restante da população é aquele momento de você curtir. Despir um pouco todas as amarras sociais e poder curtir uma arte de rua genuínamente brasileira, né? Então, eu acho que esse Carnaval vai trazer uma alegria muito grande pra população. Um reencontro mesmo com uma arte mais intrínseca mesmo ao povo, né? Que eu conheço pessoas assim como eu, que hoje tem muita coisa na vida proveniente ao Carnaval. Ele te dá uma estadia de você poder crescer profissionalmente dentro do lugar que você trabalha. E financeiramente que você consegue ter uma vida assim, mesmo trabalhando com muito amor. Porque pra mim, além do financeiro, vem o amor também. Em 2022, a gente colocou o bloco na rua, mas de uma maneira menor, né? Já ali depois da prefeitura também ter sinalizado que era possível, né? Mas ainda sem um aparato oficial como a gente vai ter esse ano. Olha, ano passado, realmente existia um desgaste físico e mental. Porque era um Carnaval que se arrastava e que nunca chegava. Esse é o primeiro Carnaval na sua data certa, porém com menos tempo. Porque nós saímos de um Carnaval em abril. Foi um Carnaval com menos tempo pra se trabalhar. Isso eu acredito que pensamento de todas as escolas. Esse ano, em linhas gerais, a gente faz uma provocação. Será que aquela independência que nos foi ensinada na escola, aquilo que tá num quadro de Pedro Américo, essa independência aconteceu de fato? Não houve participação nem consulta ao povo brasileiro naquela época. Na verdade, foi uma troca de poder. Saía a coroa de Portugal, mas coroando alguém aqui. Eu tenho 37 anos de Carnaval. Comecei na Portela e aqui na Beija-Flor é o meu oitavo Carnaval. Na escola, desde toda a minha carreira, que eu mais estive presente assinando como carnavalesco. Pra mim, é minha vida, meu trabalho, meu sustento e minha paixão. Porque nem tudo são flores, confetes, serpentinas e plumas e paetês. A minha filha era pacista da escola e eu recebi o convite pra vir trabalhar aqui como aderecista de carro. Na harmonia, a gente tem aqui aquela responsabilidade com diversão com os componentes. Passar pra ele a responsabilidade que é desfilar. Aí tem um mundo que fala assim, ah, mas tem que ir, tudo aqui é feira. É um divertimento com responsabilidade. Eu moro em Neópolis e a paixão vem de família, né? Então me levaram pra eu assistir o ensaio, eu tinha 6 anos. Me apaixonei, 15 anos atrás, não podia. Então eu via os ônibus da escola passando e voltando e eu não podia estar ali porque eu tinha 6 anos de idade. Só que eles permitiam que pela minha idade eu participasse pelo menos dos ensaios. E de lá pra cá eu vim como participante brincante da escola, né? Desde 7 anos de idade, eu tenho 31 nessa conta aí. Nós temos o nosso pensamento político e mesmo durante o governo passado, a gente já estava usando a nossa arte, a nossa manifestação cultural como uma voz pra ecoar sobre problemas do Brasil. No ano passado, o desse ano pode ser considerado um desdobramento daquilo que nós falamos no ano passado. Eu acho que todo mundo se politizou ou se posicionou. Nós vamos pra avenida como um ato cívico. É a mesma coisa de você estar preso e tentar gritar, querer gritar. Então é um grito de liberdade, a sensação é essa. É um grito de liberdade e de expressão. Essa é a expressão que a gente precisava, essa liberação de tudo o que aconteceu, que a gente passou nesses anos aí atrás. Então esse grito é de liberdade, é essa sensação de liberdade. Olhar de novo pra bandeira, pra camisa amarela e ter orgulho de pertencer, entendeu? De voltar a pertencer a todos. Uma provocação e uma convocação. O samba que me faz Subir, descer, morrer, tem todas as multidões 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 Legenda Adriana Zanotto